Não posso mais andar contigo Já me traz em podação Que rolou na posição do seu amigo Eu sei, não é bom Mas se não houver perigo nisso Me dá tudo bem Mas preste atenção Eu não me responsabilizo Se o seu coração Bateu mais forte ao tocar Minha mão Trazendo a todo o que foi bom Se o seu coração Bateu mais forte ao tocar Minha mão E lembra De nós doar Nós dois fazendo amor Aí não vai dar Nós pra segurar Mas não se preocupe, estou aqui E pra sempre vou estar Quando vim quiser Se você quiser Nossa amizade corina Vira homem e mulher Chega de cachaça Quando eu vim pra tudo estar aqui Vira pra sempre vou estar Quando eu me quiser Se você quiser Nossa amizade corina Vira homem e mulher Quer ver? Quer ver? Não sei se lembra essa música Faz não, se bem Não, se bem Não, não é se bem Não, não é se bem É lá maior mesmo É, é se bem Deixa eu gravar Também vou gravar essa música Que era o meu disco Pula aí 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 Eu faço sem você aqui Você pude de mim Sua louca, tua voz Insiste com a fim O fim do nosso amor Confesso que chorei Esqueci a lei Me diz aonde errei Errei por te amar Errei por te querer Não sei se é tudo legal A esquecer você Mentira é essa dor Essa dor Eu não consigo te esquecer Te esquecer No frio desse amor Te amo, te chamo, te quero Sozinho, sem calor Te amo, te espero Te espero, pois preciso de você Eu não consigo te esquecer Te esquecer No frio desse amor Te amo, te espero Sozinho, sem calor Te amo, te quero Te quero, pois preciso de você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer